1, 2, 3, 4... Tengo prisa para ser de ti, la mujer más feliz de este mundo Pero no me importa cuánto debo esperar para que sea así Cuando mires a mis ojos, créele que no están mintiendo Ellos te pueden decir lo que me hace sentir Lo que todo este tiempo de querer decirte Yo te quiero y ya no voy a perderte Y yo te amo y necesito urgente Que al mirarte, admiro más a Dios y a tu creación Ay mujer, regresaste contigo la musa de mi inspiración Oh 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 no 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 Tú eres la prueba con tus dentes que existen ángeles en la tierra No ves que a ti te sigo sin pensar, sin parar, simplemente es inercia también Mi corazón late a mil cuando estás junto a mi A veces creo que no puedo resistir tenerte tan sequida pero tan lejos de mi Se você me deixa, eu posso fazer-te feliz Você é o único que eu vejo cada vez que meus olhos se fecham Que tu sonrisa e tu mirar é com o que minha mente se desperta Meu coração bateu a mim quando está junto a mim À vezes eu acho que não posso resistir Tenerte tão sequida, mas tão lejos de mim Se você me deixa, eu posso fazer-te feliz Eu te quero e já não vou perderte E eu te amo e preciso urgente Que ao mirarte, admiro mais a Deus e a sua criación Ai, mulher, regressaste contigo a moça de minha inspiración De minha inspiración Díselo em mambo, díselo, díselo, díselo em mambo Díselo, díselo, díselo em mambo Eu te quero e já não vou perderte Eu te amo e preciso urgente E ao mirarte, admiro mais a... A inspiración de Deus, ai, mulher Regressaste contigo a moça de minha inspiración Eu te amo e preciso urgente Eu te amo e preciso urgente Eu te amo e preciso urgente Eu te amo e preciso urgente